Primeira leitura de hoje, deste dia 27 de abril, segunda-feira. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram, ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam, Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.